Alô meus amigos, saudações alvinegras e hoje é só alegria né? Depois dessa grande vitória do time do Santos pra cima do Corinthians de virada pelo placar de 2x1 o torcedor do Santos tá rindo à toa no dia de hoje e é lógico feliz da vida por aquilo que aconteceu lá na arena do Corinthians e mais uma vez brilhou a estrela do menino Marcos Leonardo, o raio da vila mais um raio que surge no time do Santos e ele consegue fazer dois gols dentro da arena e por sinal um golaço no primeiro onde driblou dois jogadores do Corinthians e bateu de bico pra fazer o gol de empate e depois acabou virando o placar com o seu segundo gol de pênalti sofreu o pênalti, pegou a bola e com muita personalidade acabou fazendo o segundo gol e dando a vitória pro Santos pelo placar de 2x1 esse resultado derrubou o técnico Silvinho do Corinthians né? ele já tava balançando, mas perder pro Santos dentro da arena do Corinthians do jeito que perdeu é lógico que o treinador não iria aguentar méritos também para o técnico Fábio Carilli que acabou mudando o esquema tático do time voltou a jogar no esquema 4-3-3 o time muito bem armado na defesa, muito sólido na defesa o meio campo ainda não vimos o Ricardo Goulart aí 100% né? ele está meio preso ainda, há muito tempo que não jogava sentiu, principalmente um clássico como esse né? acabou sentindo a falta de ritmo mas foi um jogador importante que conduziu em determinados momentos a equipe do Santos, não deixando o Santos se abater sempre organizando o meio campo isso foi importante demais pra equipe do Peixe e também nós tivemos a presença marcante hoje da zaga né? tanto o Kaique como o Eduardo Bauerman deram conta do recado, marcaram muito forte o Eduardo Bauerman muito seguro na marcação ali chegando sempre preciso nas bolas e isso acabou ajudando esse esquema do técnico Fábio Carilli voltando ao esquema do Daniel ofensivo no 4-3-3 destaque também no meio campo a gente tem que destacar o Zanocelo um jogador voluntarioso ele é a formiguinha do Santos hoje está sempre muito bem colocado ajudando na marcação e foi isso que aconteceu com o Zanocelo Mattson também se portou muito bem na lateral direita alulando o Guedes que por ali é um perigo e ele fechou muito bem aquele setor ali protegeu bem e não deixou o Corinthians avançar muito por aquele setor e foi um dos destaques do time e também a grande novidade foi o Lucas Pires o menino que entrou no time já tem personalidade de ser titular é lógico que o Felipe Jonathan é o lateral esquerdo titular da equipe do Santos mas problema de Covid não voltou bem também sentiu a falta de um melhor preparo físico e o garoto entrou acabou jogando com muita tranquilidade fez algumas jogadas marca forte quer dizer de um modo geral o Santos acabou ganhando um novo lateral esquerdo e eu tenho certeza que o Fábio Carilli vai dar muita moral para esse garoto e olha o destaque sem dúvida nenhuma o maior destaque do Santos foi o menino Marcos Guilherme o Marcos Leonardo Marcos Guilherme entrou também mas eu queria falar dele um pouco é muito voluntarioso correu muito marcou bem e tal mas sempre o mesmo Marcos Guilherme agora o Marcos Leonardo foi sem dúvida nenhuma um grande guerreiro desse time do Peixe esse garoto Santos fez de tudo para renovar o contrato dele foi feito de tudo para segurar o menino na vila e olhem ele está mostrando a qualidade que ele tem e o quanto o Santos vai ganhar com essa renovação de contrato Marcos Leonardo mostrou que é um centro-avante nato é um jogador fuçador é um jogador valente não tem medo de cara feia é um garoto que é aquele que tem cheiro de gol e tem qualidade ele acabou sendo escolhido o melhor jogador na partida acabou fazendo dois gols e fez a torcida do Corinthians calar a boca dentro da arena com mais de 27 mil torcedores ele acabou calando a boca da torcida do Corinthians nessa vitória importante pelo placar de 2 a 0 o grupo do Santos está todo embolado porque todo mundo ganhou é lógico e evidente que a briga vai ser grande nesse grupo que temos o Bragantino temos o Santo André temos a Ponte Preta e temos o próprio Santos Futebol Clube quer dizer essa briga vai ser uma briga forte para buscar a classificação para a fase derradeira do Paulistão final de semana domingo que vem o Santos vai a Campinas jogar contra o Guarani mais um jogo complicado mas por aquilo que nós já vimos a evolução da equipe com esse novo esquema o Santos tem tudo para deslanchar e conseguir aí um grande resultado fora de casa para encerrar esse noticiário do Santos esses destaques do time da Vila veio para falar também do Luan esse jovem que tem 32 anos de idade porque o Karen falou que ele é jovem porque corre muito é um jogador vigoroso e ele pediu a contratação do Luan você se recorda do Luan jogador que atuou no Atlético Mineiro foi destaque no Atlético Mineiro acabou saindo foi para lá ele levou o jogador para lá agora retornou e o Karen pediu a contratação dele só que me parece que a situação enroscou a diretoria tentou manteve contato com o empresário do Luan fez proposta mas não chegaram a um acordo e provavelmente o Luan não deve vir para Vila Belmiro pelo menos até agora é isso que ficou parecendo que vai acontecer não está totalmente definido mas como disse o Karen na coletiva ele falou claramente foi eu que pedi e eu gostaria muito de contar com ele é um jogador experiente 32 anos de idade e poderia ajudar muito o time do Santos com a juventude que o Santos tem hoje vamos ver o que a diretoria vai fazer se a diretoria vai mesmo tentar contratar o Luan jogador que agora está no mercado e o Santos tem interesse mais especificamente o técnico Fábio Canelli grande vitória do Peixe o Santos continua muito bem principalmente agora depois dessa vitória porque vencer o Corinthians dentro da arena limpa tudo amigão é uma semana tranquila para o elenco trabalhar e voltar a pensar em vitória contra o Guarani amigão não esquece de dar uma like hoje depois dessa vitória nós merecemos uma like eu tenho certeza que você vai dar e quem não fez a sua inscrição aproveite e dê essa inscrição eu tenho uma grande novidade mas eu não posso contar ainda a respeito das comemorações dos Santos nos 60 anos do primeiro título mundial Interclubes eu tenho uma novidade eu vou contar mais na frente para vocês acompanhe o nosso trabalho aqui no Youtube que você vai ficar sabendo em primeira mão o que o Santos vai fazer nesta comemoração um abraço a todos saudações alvinegras grande vitória do Peixe é para lavar a alma do torcedor Santista até breve até logo mais tchau tchau